Olá, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks. São conversas com pessoas inspiradoras, são lifehackers que reinventaram a sua carreira para viver com mais qualidades de vida. E o convidado de hoje é o João Bogado, grande amigo meu e um cara que eu admiro absurdamente pela sua sabedoria, apesar da sua idade ser um cara muito novo. Ele é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de comunicação. E não só comunicar pelo ato de comunicar, mas sim comunicar com a alma, com a verdade. É um artista, ele entende de negócios online, de marketing digital. Ele compartilhou como foi a jornada dele desde o teatro, depois com os negócios online e hoje trabalhando numa grande empresa que é a Reserva. Então eu espero que você curta o bate-papo assim como eu curti. Sempre quando eu troco ideia com o João, eu aprendo algo a mais. E se você ainda não faz parte do canal, vai lá, se inscreva, ativa as notificações no sininho badalando ali e também siga o podcast aí na plataforma que for para que você não perca nenhum episódio no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o talk. Então, galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui o João Bogado. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Tamo junto, irmão, tamo junto. Prazer falar para você, pessoal. Gente, você sabe o quanto eu gosto do seu trabalho, o quanto eu admiro aí o movimento que você está fazendo. Então é muito legal poder falar com o pessoal que segue. Excelente. Então, João, começando aqui o papo, gosto de perguntar quais são as suas paixões hoje na vida? Pô, essa é uma boa pergunta. Cara, eu tenho, talvez, talvez a minha maior paixão seja a jornada pela consciência. Porque eu acredito que nossa vida, desde que a gente é muito novo, mais novo do que eu sou hoje, desde que a gente é pequenininho, né? A gente vai recebendo coisas, né? Tanto dos nossos pais, quanto dos nossos professores, as pessoas que estão em volta da gente, da gente mesmo, dos nossos amigos. A gente vai recebendo, né? Crenças sobre nós mesmos, crenças sobre o mundo. E, cara, é impressionante que eu gosto muito de meditar, né? Acho que isso tem total relação aqui com ser um lifehacker, né? Eu gosto muito de meditar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de andar na praia. Porque, no fundo, eu gosto de me conectar com a consciência. O que é consciência, né? É o estar presente para as coisas. É olhar através, não é olhar só para a superfície das coisas. É refletir. E é muito louco, porque eu tenho observado o quanto as pessoas vivem na inconsciência, né? Trabalhando numa empresa grande e tendo os meus projetos, as minhas empresas, as minhas coisas, eu tenho a oportunidade de observar tanto os funcionários como os donos de empresas, como as pessoas que estão vendo as paixões delas. O quanto elas desperdiçam tempo? O quanto elas desperdiçam... Cara, eu fico vendo umas empresas, por exemplo. Dentro da empresa, eu hoje, além de ter os meus projetos, que eu trabalho numa empresa que é a Reserva, que tem aí seus 1.200 funcionários. Cara, reunião para marcar reunião. E-mail para mandar outro e-mail. E passar o dia ticando tarefas sem produzir nada. Como isso é comum? Eu olho para o empreendedorismo digital, para o empreendedorismo offline, para as pessoas que estão construindo suas marcas. Faz briefing para fazer a identidade da marca, para fazer o site, sendo que não tem produto ainda, sendo que não tem marca estruturada, sendo que não tem cliente. O quanto que a gente... E você pode ver em tudo. Você pode ver em tudo as pessoas. O lazer das pessoas é o quê? Vamos comer? Ou vamos no cinema? Ou vamos conversar? E o lazer das pessoas é uma coisa meio ativa. Eu fico observando o quanto as pessoas gastam o tempo delas com atividades que, no fundo, são vazias. São vazias. Por exemplo, quando a gente fala de trabalho, cara, quantos dias por ano você faz o resultado do seu ano? Eu me arrisco a dizer que as pessoas produzem, sei lá, 20% do tempo delas de verdade. E é isso que traz os resultados do ano delas. Quanto tempo você gasta com as pessoas que você ama, com seus sócios, com seus amigos, falando sobre as coisas que realmente são relevantes? Pouquíssimo tempo. Então, eu digo que a minha maior paixão hoje, estava falando até com você antes da gente começar, é, primeiro, primeiro, né, isso a gente não falou, é a minha busca por consciência, de meditar mais, de ler mais, de ter mais noção de quem eu sou, do que eu estou fazendo, dos meus erros, dos meus defeitos, que são muitos, dos meus problemas. Mas, segundo, pensar como que a gente pode trazer isso para um nível comunitário, né? Como é que a gente consegue criar uma empresa com consciência? Como é que a gente consegue criar um grupo, uma roda de amigos com consciência? Como é que a gente consegue criar relacionamentos com consciência, né? Consciência, assim, a gente sabe o que está acontecendo, a gente está presente, a gente reflete sobre as coisas, sabe? Eu conheço melhor o Ian, eu conheço melhor o João na nossa relação, porque eu estou te ouvindo quando você está falando, porque eu estou me ouvindo quando eu estou falando, né? Então, assim, essa tem sido a minha maior paixão, acima de tudo, assim, a busca pela consciência, sabe? E não é uma busca pela perfeição, não é uma busca pelo prazer, não é uma busca pelo good vibes, né? Não é vamos ficar felizes o tempo todo. Não, às vezes, a busca pela consciência é perceber que você está de saco cheio, que você não quer falar com ninguém, que você quer deitar no seu cantinho, ver um filme e ficar quieto, ou às vezes a busca pela consciência é saber que o melhor para a empresa é outra coisa, mas agora, no momento, o que dá na reunião é falar do assunto que não é importante, porque as pessoas precisam falar sobre o assunto que não é importante. Às vezes, a busca por consciência é você brigar com alguém, porque você está chateado, frustrado, e quando você briga, às vezes, você bota o negócio para fora e fica bem com isso. Então, assim, a busca por consciência pode ser muitas coisas, mas eu acho que é sobre fazer o que você está fazendo, sabe? Não é querer fazer outra coisa enquanto você faz essa. É fazer o que você está fazendo. Às vezes, você vai precisar fazer e fazer. Então, eu tenho, essa tem sido a minha grande paixão, assim, tentar passar cada vez mais tempo com consciência, cada vez mais tempo presente para o que eu estou fazendo, sabe? Seja no trabalho, seja nos meus relacionamentos, seja nos meus negócios, seja, entendeu? Tudo que eu estiver fazendo, eu tento querer estar fazendo o que eu estou fazendo. ou observar, isso eu não quero, porque acontece, eu não quero, às vezes, observar, pelo menos, ao invés de ficar reclamando, pensando em outras coisas, eu falo, tá bom, já que eu estou aqui, já que está ruim, já que está difícil, então vamos observar a dificuldade e vamos tentar fazer isso ser divertido, vamos tentar fazer isso ser prazeroso, né? Em algum nível, assim. Então, essa tem sido a minha grande paixão, sabe? Delícia. Nossa, depois dessa resposta aí, filosoficamente completa, linda, inspiradora, vamos voltar agora para o mundo terreno e se você está no meio da rua, encontra com uma mãe de um colega seu, escola, ela pergunta, João, quanto tempo, o que você está fazendo da vida? O que você responde para ela hoje? Cara, eu falo que, assim, se for a mãe de um amigo, eu vou falar, olha, tia, porque a gente chama de tia, né? eu estou trabalhando em uma empresa de moda, né? Eu estou, eu sou gestor de um departamento de uma empresa de moda grande, que fatura aí pra caramba, que tem bastante lojas, tem mais de 100 lojas, que é uma empresa de moda super bacana, né? Então, eu sou gestor de comunicações digitais na reserva. Meu trabalho, meu trabalho na vida é comunicação, né? É comunicação digital, é posicionamento, eu sim trabalho com algumas coisas, hoje eu sou gestor de comunicações digitais na reserva, tenho alguns negócios digitais também, ou seja, eles existem na internet, eles trabalham através da internet, eles vendem através da internet, e, cara, eu sou um apaixonado por negócios, como construir uma marca na cabeça de alguém através de postagens de conteúdo, de e-mails, de anúncios pagos de Facebook, Instagram, YouTube, como construir uma proposta de um produto que um certo tipo de cliente vai comprar, como aumentar as vendas de um produto, ou achar o processo de venda exato que vai te fazer chegar a 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais de faturamento com um único produto, com uma única campanha, essa é a minha arte, é a forma como eu construo negócios, como eu caminho, sempre estou fazendo a comunicação digital dos negócios que eu estou envolvido, tanto na reserva como gestor de departamento, que eu montei uma equipe, meu trabalho é gerir essa equipe, mentorar certas ações dentro da empresa, cumprir com algumas funções de, cara, vamos criar um texto conceito para uma campanha, vamos fazer um plano de comunicação, vamos postar no Instagram, depois vamos postar no Facebook, aí a gente vai fazer um roteiro, vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, essas coisas táticas, técnicas, de ser uma marca grande, uma marca que vende, que fatura meio bilhão de reais por ano, ser uma marca assim, na internet, claro, com muita ajuda, com muitas outras pessoas, de mesmo patamar, maior e menor, sempre trabalhando ali na empresa, porque uma coisa que a gente entende quando trabalha em empresa grande, que a gente está em um transatlântico, mesmo o capitão precisa de dezenas de pessoas para mover o barco, mas eu contribuo dessa forma com essa empresa, e nos meus negócios, nas minhas empresas menores, e eu trabalho ali como sócio, como criador dos conceitos das marcas, das estratégias, vamos mandar e-mail primeiro, e-mail depois, vamos fazer uma oferta aqui, uma oferta ali, essa é a minha arte, é meu, é meu, eu sou um artesão da comunicação, né, Delícia, muito bom. Dentro desse artesanato aí, dessa arte sua, da comunicação, quais são os grandes, ou o grande problema do mundo, hoje que você está trabalhando aí para resolver? Cara, é, o Pedro Bial, que é talvez um dos jornalistas mais notórios, da história brasileira, tanto positiva quanto negativamente, né, porque ele tem uma carreira maravilhosa como jornalista, depois ele foi trabalhar no Big Brother, né, mas que faz total sentido para isso que eu vou falar agora, ele fala algo muito interessante, ele tem um TED Talk, que chama, esqueci o nome agora, mas é um TED Talk sobre comunicação, que ele abre o TED Talk da SPM, e, Escolas Superior de Propaganda e Marketing, né, ele conta um conto japonês de 18 minutos, é só isso o TED Talk, ele abre um conto japonês e conta um conto japonês de 18 minutos, que é a história, de um grupo de japoneses feudais, e um espelho, né, e aí o pai e o filho, e o filho perde o pai, enfim, e o significado do conto é, a comunicação só existe porque ela não existe, que no fim do dia, cada um vê o que quer na comunicação, né, eu posso falar algo, você vai entender de uma forma, e a sua esposa vai entender de outra forma, e os seus amigos vão entender de uma terceira forma, e essa coisa de como a gente não está se comunicando, a gente está tentando se comunicar. Dito isso, eu acho que existe essa esfera da comunicação, tá, que é, de certa forma, a gente nunca vai se entender, eu acho que a gente pode se entender, eu sou, eu discordo, né, eu acho que existe um caminho para as pessoas se comunicarem de verdade, se ouvirem, então o problema é que o meu trabalho resolve no mundo, primeiro, fazer as empresas, né, no caso a reserva, mas também várias outras empresas que eu trabalho, hoje eu tenho grupos, alguns grupos que eu, de empreendedores que eu mentoro, tanto no meu curso, que eu tenho um curso de comunicação, quanto no meu, no meu grupo mais, mais high ticket, né, o pessoal paga mais, para ficar mais tempo, para ter mais mentoria, que são pessoas que já estão faturando muito, tem gente que fatura, sabe, 10 milhões de reais por ano, tem gente que fatura 100 milhões de reais por ano, o meu trabalho com essas pessoas, é falar, olha, nós queremos que as pessoas nos entendam, como empresas, como empresários, nós queremos que as pessoas entendam nossos produtos, que elas comprem nossos produtos, nós queremos que elas entendam nossos valores, e que elas se conectem com as nossas empresas, nós queremos que elas, percebam o que nós, o que nós afirmamos, e se tornem leais às nossas marcas, então para que isso aconteça, a gente precisa pautar a nossa comunicação, no entendimento do outro, e não só no nosso objetivo, então é isso, o que eu faço, o problema que eu resolvo é, fazer as empresas, falarem como os clientes, para que os clientes, ao ouvirem essa comunicação, entendam e ajam, e algo muito, pode parecer filosófico, de uma certa forma, mas é absolutamente prático, por exemplo, se você é uma empresa, faz sentido, que você tenha uma face, você tenha um avatar, uma persona, um guru, à frente da empresa, porque as pessoas se conectam com pessoas, se você é só uma marca fria, a chance das pessoas se conectarem com você, é mais baixa, isso é um ponto, outro ponto, que as pessoas não pensam, se você é uma empresa, e você não está hoje, usando as mídias sociais, em escala, você não vai chegar às pessoas, porque as pessoas estão usando as mídias sociais, em escala, outra coisa, terceira coisa, se você é uma empresa, e você consegue, ter, ter uma face, se você consegue, são muitas empresas, as pessoas têm Magazine Luiza hoje, eles têm a Magalu, que é um avatar, que é o primeiro avatar, o avatar de empresa, digitalizado, absolutamente digitalizado, e você tem outros exemplos de empresa, mas a Magalu é muito interessante, esse exemplo, mas que está nas redes sociais, que interage com outras influências, está fazendo essas duas coisas, assim, um terceiro ponto, cara, hoje as pessoas não enterem, que quando você entra, no meio digital, quando você entra, com uma face, seja você uma empresa gigante, uma empresa pequena, você, é uma empresa, você passa a se tornar, também uma empresa de mídia, você passa a se tornar, também uma empresa, de produção de conteúdo online, de, né, então assim, eu tenho tentado despertar, os empresários, despertar as empresas, para falar, cara, você, tem que se comunicar, na internet, de uma forma pessoal, de uma forma humana, de uma forma, organizada, para o entendimento das pessoas, ou seja, você não pode supor, que ele sabe as coisas, da sua empresa, que isso é um erro, que muitos empresários cometem, organizam a sua comunicação, a partir de como, uma empresa organizada, sem explicar as coisas, sai falando, um monte de conceito, que a pessoa não sabe, não explica demais, você tem que se comunicar, de uma forma, que fale de benefícios, e não de características técnicas, por exemplo, ao invés de eu falar, cara, esse é um casaco, de algodão, pima, que é um algodão peruano, e ele tem, ele tem uma fibra mais longa, e por isso ele tem, não, eu falo, cara, esse é o melhor algodão do mundo, ele é confortável, benefício, ele é leve, benefício, ele dura mais, que nas lavagens, ou seja, ele fica mais tempo, com a mesma forma, com o mesmo conforto, benefício, então assim, falar para as pessoas, falar com benefício, né, fazer boas ofertas, o que é uma boa oferta? Cara, eu faço a pessoa ter vontade de comprar, faço a pessoa querer agir, por exemplo, colocando escassez nas ofertas, cara, por que que você não faz, um valor especial, por 10 dias, para a pessoa que compra, não, por que que você não faz um presente, que a pessoa que comprar, porque, por exemplo, isso aqui é uma, é uma colaboração que a gente fez com a Johnny Walker, né, pô, que as primeiras 10 pessoas a comprarem, vão receber uma visita na fábrica da Johnny Walker, e as primeiras 100 pessoas que comprarem, vão receber uma garrafa especial, então assim, você vai criando motivos, para a pessoa ter vontade de comprar, para ela ter mais, é, voracidade, mais, mais vontade profunda na compra, assim, são pequenas coisas, que quando você entra na perspectiva, do recebedor, e não do falador, e quando você começa a pensar, o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar com as pessoas, você começa a ajustar a comunicação, a criar novas estratégias, a criar novas formas de comunicação, e quando as empresas começam a fazer isso, é muito poderoso, porque com os recursos das empresas, são que as empresas têm um dinheiro sobrando, tem pessoas, isso é recurso, quando você coloca esse recurso, alinhado com o século que a gente está vivendo, com as pessoas, que estão nesse século, com os hábitos delas, e com os meios, porque mídia é isso, mídia significa meio, né, os meios que elas habitam, que elas consomem, que elas usam, isso escala a sua empresa em um nível absurdo, isso cresce a sua marca, isso aumenta seu faturamento, isso traz prosperidade para os seus funcionários, então, é sobre isso que eu falo, então, eu sou um escritor, eu sou um copywriter, eu sou um roteirista, né, que vem para as empresas para dizer, olha, a gente pode se comunicar de uma forma do século XXI, não é só para youtuber, não é só para influencer, não é só para gente nova, é para todos, é para as empresas, é para os empresários, é para as marcas gigantes, existe essa possibilidade, existe esse caminho, essa ponte que você pode construir entre a marca e o cliente, então, essa é a minha grande missão, né. Muito bom, cara, e é muito legal você falar isso, porque a gente já está vivendo uma transformação digital nas empresas nos últimos 15, 10 anos aí, que fala-se muito, transformação digital, transformação digital, né, que tem impacto em praticamente todas as áreas, todos os pontos de contato com o consumidor, desde áreas mais voltadas para negócio, com e-business, e-commerce, até a forma que você se comunica, o omnichannel, etc, e mesmo com 15 anos aí, as empresas, e só falando disso, como tem grandes empresas com todos esses recursos ainda completamente perdidas, porque é uma mudança de paradigma, de comunicação, de infraestrutura, de organização, muito grande, que a galera está quebrando a cabeça, eu lembro da minha vida passada, né, quando eu trabalhava na L'Oreal, uma das minhas principais funções era fomentar e acelerar essa transformação digital de maneira bem holística, né, olhando para a comunicação, negócios e pessoas, e hoje também, com os meus negócios, eu vejo como que a organização, quando você constrói uma organização ágil, com mindset empreendedor, com mindset, com mais conforto ao desconforto, à mudança, entendendo que não tem fórmula pronta, replicável que você precisa, com os seus talentos e recursos, encontrando esse caminho, como o jogo muda absurdamente, né, e como você falou, não é uma coisa para o mundo só dos negócios online, nômades digitais, empreendedores online, que é onde isso tudo, essa linguagem já está muito presente, mas é algo para o CEO da grande empresa que se ele não acordar e não conseguir integrar essas mudanças da forma que for, vai morrer e não tem gente. Kodak e os blockbusters aí são grandes ícones desse problema, mas cada vez mais a gente vê startups em todas as indústrias possíveis engolindo mercados aí, é uma questão de um a três anos que você consegue ter uma indústria completamente revolucionada, a lá, as fintechs que estão aparecendo aí, a lá, os ubers, airbnb's da vida e etc, né. Agora, o que eu acho mais interessante na sua jornada também, que você, com a idade que você tem, toda a maturidade que você acumulou, foi o caminho, que não é algo muito óbvio, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro momento de carreira teatro, depois uma reinvenção que te levou para negócios, online, empreendedorismo, e depois disso você entrou no meio corporativo, que geralmente é meio corporativo, né, depois negócios, empreendedorismo, e no final, de repente, você abraça a sua arte mesmo e vai realizar outros sonhos também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esses momentos, primeiro, como é que foi esse início, né, no teatro, e como que isso te ajudou a construir tudo que você construiu hoje, e como que foi essa mudança, esses momentos onde você falou, tá aí, tô começando numa nova etapa, né, como é que foi essa transição? Sabe, eu sou da opinião que não existe nenhuma transição, assim, né, que existe o mudar de visão e existe a hora da virada, né, que são coisas diferentes, né, então, assim, eu acho que a gente muda de visão o tempo todo, né, o tempo todo a gente tá mudando de visão, só que a diferença é que às vezes a gente muda de visão pra dentro da nossa área, às vezes a gente muda de visão pra fora da nossa área, ou seja, é, no meio das transformações que nós temos com o nosso crescimento e aprendizado, a gente vai mudar os posicionamentos sobre nossos temas, sobre os nossos assuntos e às vezes a gente vai querer mudar de profissão. Eu comecei com 12 anos, se eu não me engano, 12 ou 13 anos como ator, eu sempre fui muito espontâneo e fui um cara, assim, que era difícil, eu não sabia me conectar com as pessoas quando eu era pequeno, a minha forma era fazendo palhaçada, era sendo divertido, né, eu fazia showzinho pro pessoal da sala, fazia, contava piada, pulava, me jogava no chão, fazia vozes, né, até hoje você sabe, eu gosto de fazer vozes, gosto de fazer piadinhas, né, e assim, sempre fui isso da minha personalidade. Quando eu tava lá, e eu cresci fazendo teatro, na verdade, porque eu fiz teatro com 4 anos, com 6, 7 anos, mas aos 12 meses eu falei, cara, minha mãe me mandou pro teatro, não queria ir, mas eu fui, eu achei incrível, e aí eu comecei mesmo, sabe, e fiquei, e por 4, 5 anos quase, eu fiquei no teatro, e eu sou intenso, eu gosto do que eu faço, sempre que eu tô fazendo algo, eu faço inteiro, então, cara, a gente montou em 4 anos 10 peças de teatro, 3 filmes, montamos Shakespeare, montamos clássicos brasileiros, e a vivência do teatro, ela foi muito boa pra mim, porque era sobre pensar estrategicamente comunicação, é isso, eu vou falar tal coisa, as pessoas precisam entender, né, porque o teatro, ele tem uma coisa, você abre uma cortina, e começa uma vida, que já existia antes, e que vai existir depois, pro personagem, a peça é um recorte da vida dele, de dias, de horas, dificilmente de anos, e existe uma vida antes, uma vida depois, e o público tem que entender, e tem que ser interessante, e tem que contar uma história, e tem que ter uma moral, e tem, então assim, tem todo um jogo, de várias variáveis, que é extremamente interessante, né, construir essas histórias, construir esses personagens, esses arquétipos, e eu, por algum tempo, eu vivi isso, né, ser esses personagens, entender esses personagens, um diretor que é realmente um homem genial, chama Caio de Andrade, é um diretor de teatro maravilhoso, que trabalhou no Rio, trabalhou na Argentina, trabalhou na Europa, e com grandes atores, grandes diretores, e, e ele nasceu na minha cidade, então ele voltou, ficou mais velho e voltou, e abriu essa oficina de teatro, na qual ele me mentorou, foi o meu primeiro mentor, me mentorou a escrever pra essa de teatro, eu comecei a escrever, escrevi peça, escrevi roteiro de filme, e acontece que, como eu disse, mudanças de visão vão acontecendo, no meu último ano, eu tive várias mudanças de valores, de visão de futuro, de o que eu queria fazer com a minha vida, eu tava ali com os meus quase 17 anos, tava com 16 anos, vindo com os 17, e falei, cara, eu preciso mudar, eu acho que eu preciso mudar, e aí um dia veio essa coisa, porque você tem a mudança de visão, até que chega a hora da virada, que pra mim é quando você percebe que a sua visão já mudou tanto, que você não tem mais como continuar, acho que por amor, a gente muda a visão, mas continua, não, mas dá pra conciliar, eu dou conta, até que chega um dia, que alguma coisa acontece, você fala, não, não dá, com essa nova visão, essa vida não existe, né, e aí, eu saí do teatro, e foi muito louco, porque eu fui num evento, de marketing digital, eu falei, isso é o que eu quero, eu quero, isso é o jogo grande, porque eu tenho um valor dentro de mim, que é crescimento, então, quando eu era ator, eu queria ser diretor, quando eu fiquei diretor, e roteirista, eu falei, qual que é o próximo passo, é o cinema, aí vamos fazer uma produção de cinema, vamos fazer uma coisa diferente, aí participei de um filme grande, longa metragem, com pequena ponta, mas tive a oportunidade de ver, mas será que é isso mesmo que eu quero, e aí eu fui pro marketing, eu falei, caralho, essas pessoas estão fazendo, a mesma coisa, só que é negócio, tá rolando dinheiro, tá rolando venda, tá rolando, pô, é muito mais eletrizante, sabe, esse é o outro, as pessoas aqui tem recurso, porque a falta de recurso do teatro, me incomodava, sabe, essa coisa de, sabe, nunca ter nada, ter que viver com um pouquinho, isso me incomodava profundamente, porque eu sempre fui uma pessoa, de querer realizar, e pra realizar, eu só preciso de recurso, e aí, quando eu vi o marketing digital, quando eu vi o marketing direto, essa coisa de entrar na internet, e fazer milhões, e ter recurso pra fazer grandes produções, pra pensar a estratégia, eu falei, cara, eu quero isso, e minha mãe brinca, que ela tava comigo nesse evento, ela que me levou, que eu voltei e falei, eu vou sair do teatro, ela falou, duvido, né, e eu saí do teatro, eu avisei todo mundo, e eu era protagonista, de várias peças, que eu trabalhava, e eu tinha minha companhia de teatro, mas eu avisei todo mundo, falei, olha, vai acabar, esse é o meu último trabalho, obrigado, foi ótimo, mas não vou mais fazer, desculpa, e entrei no marketing digital, porque eu entrei no marketing digital, eu comecei a trabalhar com esse mercado, de venda de curso, essa coisa mais, periférica, pros empreendedores offline, é uma área meio periférica, assim, em que se faz com tias absurdas de dinheiro, com lucratividade alta, e cursos, e produtos, e a gente vai vendendo, e tem todo esse universo paralelo, que nós dois conhecemos, né, de pessoas que trabalham vendendo na internet, eu entrei nesse mundo, e por três anos eu vivi esse mundo, né, aí dos meus final dos 16, até agora, começo dos meus 19 anos, eu vivi esse mundo, essa loucura de grandes quantias, de pequenas empresas, pequenas equipes, fazendo projetos milionários, e qualquer erro, podia ser um erro, meio fatal, a empresa fechar, então é uma coisa de pressão, e foi muito bom pra mim, porque me deu músculo, me deu músculo de falar, cara, pô, eu tô sabendo fazer isso, pô, vamos fazer, vamos acontecer, de errar muito, de ter problemas, de ter desafios, de ter dor de cabeça, de não dormir, de virar noite, trabalhar que nem um maluco, essa coisa que dá músculo mesmo, sabe, então assim, eu tava, engraçado, tava hoje com a minha sócia, e falando com a minha equipe, né, lá da reserva, no áudio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ela falou, pô, cara, você faz, tipo, na hora, assim, você só pensa e faz, não, é que eu já escrevi milhares, de anúncios, né, já escrevi, dezenas, de campanhas, inteiras de venda, centenas de e-mails, é, trabalho, 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 teve uma época que eu escrevia, duas mil palavras por dia, passei mais de um ano, escrevendo duas mil palavras por dia, então você vai criando um músculo, um músculo, que a coisa fica simples pra você, né, e aí, mas eu percebi que, era isso que eu tava fazendo, eu tava no mercado periférico, né, eu tava tendo um trabalho mais periférico, e aí, e nada contra, né, esses mercados periféricos, acho que pode ser maravilhoso, se você é o dono da sua empresa, mas eu, eu olhei e falei assim, caralho, vou parar de trabalhar pros outros, ou, eu posso trabalhar com o pessoal grande, né, eu posso ir, porque, de verdade, eu não acredito na educação formal como ela é hoje no mundo, né, que eu falei, cara, quem sabe eu não faça um MBA da vida real, né, e aí, eu cheguei no Gozalco, eu tinha que fazer as duas coisas, eu comecei os meus projetos, junto com parceiros e sócios, né, que são os projetos que eu conduzo hoje, e, eu vim pra uma escola de negócios, que, que é a empresa que eu trabalho, porque, eu tenho, lá, eu tenho a oportunidade de criar coisas, né, de construir soluções, de trabalhar junto, eu acho que, pros empreendedores desse mercado periférico nosso, né, que é o mercado digital, que não é um mercado, né, mas é, é, pras pessoas do marketing direto, né, o mercado de marketing direto, eu brinco que não tem nada melhor do que ir numa reunião, que você tem que estar lá só pra sacudir a cabeça, que aula que não é, né, você estar sentado com uma série de pessoas, que te respeitou ao nível de te chamar pra uma reunião que você não precisava tal, que você, não é tão importante, porque elas querem que você esteja dentro disso, que aula que é ter que negociar com outro gestor, é, que você, precisa de mais prazo pra entregar uma coisa que ele pediu, que aula que é, você ter que, lidar com um funcionário, que tá saindo tarde da empresa ligar pra ele falar, cara, eu sei, que ele tá foda, você tá fazendo sua parte, muito obrigado, né, que aula que é fazer merda na empresa e ter um monte de gente em cima de você, né, e levar bronca do chefe, né, que aula que é você construir um departamento novo dentro de uma empresa que já existe há 13 anos e ter que lidar com todos os atritos disso, né, que aula que é você conviver com grandes empreendedores que montaram uma empresa desse tamanho e que hoje te dão ajuda, mentoria, visão, porque eles também querem que você os ajude a construir algo pra empresa deles, então assim, eu tenho essa oportunidade hoje que é entender os negócios mais físicos, mais reais, né, através dos desafios, né, dos problemas, das dificuldades e das vitórias que é trabalhar numa empresa de mola, de varejo, que vende roupa, né, e ao mesmo tempo ter a oportunidade de ter as minhas empresas, ter os meus projetos ali laterais, né, que eu faço as cópias, faço os textos, faço as marcas, então eu acredito que se eu for falar qual que é o grande fator que te fez se reinventar, que te fez fazer a sua virada, foi querer mais, né, foi querer crescer, eu acredito que a vida, e acho que vai muito do objetivo que a gente vê na vida, tem gente que acredita, e tá tudo bem, que o objetivo da vida é diversão, que é prazer, que a gente só vive uma vez, né, então essas pessoas, elas vão procurar momentos de diversão, de prazer, e quando não tiver entrando esses momentos, vão ser momentos tristes, porque se a vida é sobre isso, quando a vida não é isso, a vida é vazia, a vida é triste, né, e eu, e eu, e tem alguns que acreditam que a vida é sobre desafios, sobre dificuldades, sobre adrenalina, então vamos colocar em situações de adrenalina, quando não tiver em situações de adrenalina, a vida vai ser vazia, a vida vai ser difícil, no meu caso é crescimento, quando a vida tá crescendo, quando a vida tá expandindo, né, seja através da dificuldade, seja através das coisas boas, pra mim, a vida tá sendo cumprida, a vida tá sendo farta, né, e quando não está, a vida tá sendo vazia, então todas as vezes que eu me vi num crescimento previsível, todas as vezes que eu me vi não sendo desafiado, todas as vezes que eu me vi sem expansão, eu me senti vazio, eu me senti não cumprindo o motivo da minha vida, então foi por isso que eu decidi mudar, porque de verdade, eu acho que os jovens, né, eu, como jovem, de 19 anos, eu tenho uma, assim, eu sou, eu brinco, eu sou chipado, né, porque eu sou millennial, eu nunca fui CLT, né, todos os trabalhos que eu fiz dentro da empresa eram PJ, então nunca fui CLT, eu trabalho com coisas que você faz de qualquer lugar do mundo, eu sempre tive independência financeira, então eu quero dizer o seguinte, eu tenho, eu caminhei um caminho muito não convencional, muito esquisito, né, com desafios muito esquisitos, né, porque quando eu saí de casa, um ano e meio atrás, foi pra morar num sofá, né, morar num sofá, ganhar mil reais, eu tenho meus desafios, eu tenho minhas histórias de dificuldade também, porque pago um preço por fazer o caminho esquisito, né, eu não posso ir lá bater na porta de uma empresa e pedir emprego, eu entro pela janela, né, se eu me convida, ou alguém me convida, mas pelo caminho certo, eu sou descartado com certeza, mas por fazer esse caminho esquisito, eu, me permitiu ter uma visão diferente da vida e ser um pouco mais ousado, mas eu acho que essa ousadia, ela pode ser de todos, porque de verdade, quem te impede de criar a vida que você quer? Quem te impede de falar, não, beleza, amanhã eu vou mudar de emprego, né, porque, vamos falar a verdade, o chefe que é a gente que quer fazer acontecer, né, é, cliente que é empreendedor, dono de empresa, que quer fazer acontecer, funcionário, quer que você seja um chefe que faz, e acontece, se você quer fazer acontecer, se você quer mudar, se você quer encontrar algo melhor pra sua vida, quem é, quem vai te impedir, quem é grande o bastante pra te impedir de virar o leme do seu próprio barco, entendeu? Então, o cara quer mudar, muda, quer sair do emprego, sai, quer abrir empresa, abre, sabe? O Vitor Frankl, que é um cientista, né, um psicólogo, um estudioso da mente humana, que foi pro, fez parte do Holocausto, né, ele participou como judeu, ele foi vítima de experimentos nazistas nos campos de concentração, ele fala que, ele observou por muito tempo os judeus que se mataram nos campos de concentração, enquanto alguns sobreviveram, que a diferença dos judeus que se mataram era que alguns, que ele via que dava um data, né, cara, eu acho que, é, a guerra vai acabar até o ano que vem, aí se a guerra não acaba, fica difícil, aí você dá uma nova data, aí não acaba, aí fica difícil, na terceira vez já tá desesperado, e que ele, por outro lado, que sobreviveu, pensava, eu vou sair daqui vivo. Tem até uma parte que, ele tá conversando com um professor de geografia, que tá extremamente, é, melancólico, tá querendo morrer, tá, e ele fala assim, o que que você tava fazendo antes da guerra? Ele fala, eu tava fazendo uma enciclopédia sobre o mundo, e, e aí ele pergunta pro cara, e se você morrer, quem que vai concluir seu trabalho? E aí a esperança volta pra, pro, pro professor de geografia. Então eu acho que, assim, acho que é sobre não dar data pras coisas, sabe? Porque eu acho que ou a gente consegue o que a gente quer, ou a gente consegue na hora que a gente quer. Porque a vida tem muitas voltas, né? A percepção humana é falha. Se você disser que você vai conseguir, que você vai mudar, e você pagar o preço até mudar, tá tudo bem, você vai chegar lá, não precisa pôr data, sabe? Não precisa pôr data. Sobrevive à guerra, cara. Não vai, ah, se não acabar ano que vem, então fica três anos na guerra. Ah, mas volta da guerra e volta feliz, entendeu? Então, assim, acho que se você estiver disposto a mudar de vida, e isso for sua maior motivação, não a data, né? Ah, mas ano que vem eu quero... Não, esquece ano que vem. Esquece. É aquilo que eu falei lá no começo, assim, vamos tentar ser feliz agora? Tá dando muito bem, mas vamos tentar ser feliz agora? E vamos lá, vamos indo. Ah, não tô feliz, mas vamos indo, vamos indo, que do outro lado a gente chega, sabe? E quando você chegar lá, você chegou lá, né? Porque é isso, é o caminho. Você tá disposto a pagar o preço? Tá disposto a mudar de vida? Vambora, cara, vambora. Muda de vida, sabe? Porque só de você fazer isso, você já tá poupando muito tempo, né? Quantas pessoas não passam anos pensando assim, ah, não, mas ano que vem... Não, mas... Era o tempo que você ia passar na sua aprovação pra chegar onde você queria. Talvez só o tempo que você passa pensando se vale a pena era o tempo que você passaria com dificuldade pra chegar num lugar que você queria. Então, isso me deixa desesperado, porque eu acho que o tempo é muito escasso. A vida é muito curta pra gente não fazer o que a gente ama. A vida é muito curta pra gente não ser quem a gente quer ser. A vida é muito curta pra gente olhar no espelho e ter vergonha. Então, eu acho que, ó, o tempo é agora, vambora. Amanhã a gente pode estar morto, então pelo menos que a gente esteja morto e feliz, entendeu? Essa é a minha visão, sabe? Excelente. João, o que é a verdadeira riqueza pra você hoje na vida? Cara, a verdadeira riqueza pra mim... A verdadeira riqueza pra mim é ser capaz de... estar feliz onde eu estou. Pra mim, isso é a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter. Quantos de nós transformam o inferno em lugares absolutamente maravilhosos e transformam em lugares maravilhosos no inferno, né? Então, pra mim, isso é a riqueza, cara. Porque... E não é abstrato, não, porque... Dinheiro, né? Dinheiro vem pra mão do que faz melhor. Quem entrega o melhor trabalho, quem entrega o melhor serviço. Eu vejo hoje, falando da minha área, cara, quem é a melhor produtora de filmes do mundo? É a Disney. A Marvel é da Disney. Os melhores, os filmes que mais faturam no mundo hoje são da Disney. Quem era a empresa que sempre teve mais prazer em fazer histórias, né? A Disney. Quem era a pessoa que tinha mais obsessão, mais amor por fazer grandes tecnologias? A Apple. Então, assim, se você olhar quem era, quem é a empresa que tem mais obsessão na internet de entregar algo pro consumidor que é o Facebook. Porque quando você tá obcecado e ama algo, você faz o que for, você compra em outra empresa, você expande, né? E aí eu olho e falo assim, você só vai ter prazer se você quiser estar onde você tá. Você vai ter prazer. Se a sua vida vai ficar pensando depois, meu amigo, você não vai ser bom, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ter liberdade. Porque dinheiro é liberdade. Então, assim, os melhores textos que eu escrevi foram os textos que eu escrevi de uma só, sabe? Que eu queria escrevê-los. Eu tava conversando hoje com o meu advogado de um caso ali que eu tive tão uma questão com uma cliente, porque eu peguei o trabalho e foi muito difícil o trabalho, sabe? Foi um trabalho bem difícil pra mim escrevê-lo, entregá-lo. e foi tão difícil. Eu não queria fazer. Eu tava... Tudo tava contra mim e eu lembro como era torturante, sabe? E o resultado do trabalho não é a mesma coisa, sabe? Do que fazer feliz, fazer leve, fazer tranquilo, sabe? Tudo conspirando. Então, assim, eu acho que riqueza é isso. porque quando você tá feliz, você tá bem fazendo o que você tá fazendo, não importa o problema, o dinheiro vai vir, o tempo vai vir, a liberdade vai vir, né? Quem são hoje... Porque, vamos falar assim, você quer ser um profissional respeitado? Porque hoje eu vejo assim, eu entro pra fazer um projeto, hoje eu já tenho a capacidade de setar meus próprios horários, né? Cara, e assim, de falar assim, cara, eu quero três semanas pra fazer esse primeiro texto, sabe? Eu quero um mês, eu quero dois meses. Porque as pessoas respeitam o trabalho, as pessoas respeitam o que elas pagam, elas respeitam o seu posicionamento. Como é que você chega lá? Porque houve um tempo em que era assim, preciso pra amanhã, irmão. Vira a noite e se resolve, entendeu? Então, o que que diferencia profissionais que tem todas as condições favoráveis pra trabalhar de profissionais que são, sabe, coagidos a trabalhar na pressão? Cara, a qualidade do trabalho deles, o nível de entrega que eles dão, o nível de, 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 sabe, pô, sofisticação da entrega do trabalho deles. Se você for ver, o cara mais sofisticado, o cara gosta mais de fazer, que sabe que aquele detalhezinho ali faz diferença, que olha na vírgula, então no meu caso é que olha na vírgula, que olha no substantivo, sabe, que briga por causa de ponto. esse cara entrega um trabalho foda e quem entrega trabalho foda é respeitado pelo mercado, entendeu? Então, o amor, né, o, 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 o capitalismo, né, você fala, ah, capitalismo, amor, a coisa é o dinheiro, não, é o amor, entendeu? Amor pela entrega. Quem tem o melhor produto no capitalismo ganha. Quem tem o melhor produto, quem tem mais amor pela entrega. Quem tem mais amor pelo cliente, quem tem mais amor pela experiência, quem tem mais amor por, cara, aqui, ó, tá pronto, aqui, pá, sabe, ó, melhor produto, um preço justo, sabe, então assim, eu acho que, eu acho que se você caminha por isso, você vai ser muito rico, você vai ser muito rico. Quem faz o que ama vai ser sempre rico. não importa quanto dinheiro ele tenha, sabe, porque rico é relativo, mas eu acho que se você vai ser sempre muito rica, as pessoas que amam o que fazem, né. Perfeito. Pra concluir, porque essa aula aqui poderia ficar anos com você aqui aprendendo cada vez mais, porque sabe como eu admiro a sua sabedoria aí e toda a sua experiência, me fala uma frase, eu sei que você tem muitas aí, que eu acho que o mundo precisa, se pudesse reforçar todo o dia de manhã, pra iniciar o dia, que frase seria essa? Cara, tem uma frase, que é uma frase de um professor de meditação indiano, tem duas frases, na verdade, uma sobre presença e outra sobre consistência, que são duas frases que me guiam, e são de dois professores indianos. Um deles é o controle da respiração é autocontrole, e o domínio da respiração é autodomínio. Eu falo isso porque, de novo, pode parecer prosaico, pode parecer filosófico, mas não é. Eu tava no meu evento esse final de semana com um grupo de empresários que eu coordeno. Eu cheguei na hora do almoço, tava todo mundo almoçando, você sabe, dono de evento tem que ficar com ele todo mundo. Então, vi ali que não tava todo mundo, subi pro segundo andar, na verdade, terceiro andar do restaurante, que era o segundo andar do evento, e eu encontrei uma das minhas mentoradas, que é uma figura profissional, assim, muito reconhecida no Brasil, tem livro publicado, pessoa, assim, de alto nível mesmo, dá uma palestra no Brasil inteiro, tava chorando. Falei, o que aconteceu? Falei, ah, tá dando tudo errado com o projeto que eu tô fazendo, e eu paguei os caras, agora eles estão sendo um vício. E aí, eu fiquei lá, abracei ela, tem um conforto, né, humano, sentei com ela e falei, vamos meditar. E a gente sentou pra respirar, porque a qualidade das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua fala, enquanto você tá trabalhando, é a qualidade que você vai entregar. De verdade, e você pode até dizer melhor que eu, né, o que é um bilionário, o que é um empresário de grande escala? Um cara que lida com o pimpino o dia inteiro. É um cara que olha pra tempestade e... Bora, vamos resolver. Você é pago pela quantidade de problemas que você resolve e pelo tamanho dos problemas que você resolve. O pessoal fala mal da galera de mercado financeiro que só quer em lucro. Da galera que lida com os problemas desse tamanho. Gestor de fundo, se errar a mão, perde milhões de monte de gente. Então, eu vejo que independente da área que você tá, você vai ser pago, você vai crescer de acordo com o tamanho dos problemas que você resolve. Você me perguntou sobre o problema que eu resolvo. Então, isso é mais fácil quando você tá respirando. Quando você tem controle da sua respiração. Porque de verdade é a única coisa que a gente tem controle, né? A gente muda. Você tá maluco lá? É você... Beleza, vamos respirar. Então, o controle da respiração é autocontrole. O domínio da respiração é autodomínio. Eu sempre penso nisso. controlar a minha respiração que aí vem as tempestades, vem os problemas, a gente pelo menos respira. Uh, tá bom, vamos lidar com isso então que é pra isso que a gente é pago, né? E tem uma outra frase que é Banat Banjai que em bengale significa faço, faço, feito, né? Que é, cara, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, até que um dia eu não preciso fazer mais porque foi feito. acho que isso é uma máxima que eu já ouvi muitas vezes de muitas pessoas, né? Hoje eu mandei uma mensagem pra um mentor que eu tive que é um cara que tem oito negócios multimilionários no mundo inteiro. É um cara que ex-exército americano, um cara foda. Tô falando disso. Tô falando, cara, eu tenho aplicado mais a consistência, mas acho que ainda falta. então acho que consistência falta pra todo mundo o tempo todo, né? Acho que consistência e controle de todos os dias é uma coisa que a gente precisa ouvir muitas vezes de muitas pessoas porque é uma coisinha que quando você vê você já, nossa, não, peraí, deixa eu voltar aqui, voltar pro rumo que eu me perdi. Então acho que consistência, sabedoria e consistência é algo que você nunca vai ter demais, né? Então, banato, banato, banjai, faça e faça que será feito. Então são minhas duas frases aí pra vocês que estão vendo esse podcast. Excelente. Cara, eu acho que foi a entrevista que eu menos falei na vida e com muito orgulho que eu tô falando isso porque, cara, foi um respiro aí na minha semana poder ouvir tudo que você compartilhou foi uma delícia. Obrigado novamente. E, João, onde que a galera pode saber um pouquinho mais de você, dos seus negócios, da sua história? Aonde que a galera te segue? hoje você pode me encontrar no meu Instagram, underline João Bogado ou no... Eu acho que eu tenho no YouTube também que você pode procurar, mas é no Instagram, me ache no Instagram. O meu LinkedIn, tem meu LinkedIn também, João Bogado, que agora eu estou começando a produzir conteúdo pro LinkedIn. Olha! Muito bom, muito bom. Então, obrigado novamente pela amizade, pelas orientações, que você também me ajudou muito aí, as minhas dúvidas de posicionamento, de estratégias de comunicação. Então, só tenho a agradecer também muito do que eu tenho feito hoje, buscando essa consistência, buscando essa resiliência para levar a mensagem, para trabalhar num desafio que importa, encontrando esse equilíbrio de sentido, de qualidade de vida. Acho que as nossas conversas sempre foram muito, muito inspiradoras. Então, obrigado por compartilhar aqui com a galera, um pouquinho aí da sua vivência e tamo junto nesse mundo aí de transformação. Um prazer com você. Valeu. Obrigado. E aí, galera, curtir esse bate-papo com o João, muito especial, né? Muita sabedoria nessa uma hora aí compartilhada sobre carreira, sobre comunicação, sobre negócios e, acima de tudo, sobre vida. Filosofamos, mas espero que você tenha tido aí vários pontos bem concretos para você começar a aplicar a sua própria reinvenção em busca aí de uma carreira que te dê mais qualidade de vida e você veja mais sentido. Beleza? Então, se curtiu, dê o seu like, compartilha essa conversa com o máximo de pessoas porque assim você ajuda aqui o podcast a crescer e também espalhar sabedoria aí pelo mundo. Beleza? Dá uma olhada nos outros episódios e a gente se vê na próxima. Tchau.